O que é o fotógrafo? Você sabe que o fotógrafo, para ser um fotógrafo artista, para ser perfeito o artista, é preciso inteligência, um pouco de consciência e também golpe de vista. Tudo isso vai para a lista de quem é um veterano. É melhor vender a bano, que é uma venda sem cabula, que todo fotógrafo se conhece pelo pano. Se falta um propulsor para ter maior vantagem, a caixa não tem montagem, falta até revelador, o povo não dá valor. Fica o fotógrafo sem plano. Vai sempre vender a bano, que é uma venda sem cabula, que todo retratista, fula, se conhece pelo pano. Fica o fotógrafo sem plano. Eu queria ter fotografia de toda a cidade que eu já andei, com cabalinho em cima de caminhão. Eu gosto de viajar muito, sou um cara fotógrafo ambulante. Onde tem uma festa de uma padoeira, eu estou, boto meus retratinhos. Sou conhecido aqui no Canivés, em todo canto, no Piauí, no Maranhão, no Ceará todo, sou conhecido. Eu gosto do retrato, é isso. Está viajando aqui, trabalha aqui, trabalha com lá, e o rumeiro acha bom, o trabalho da gente. Desejo uma fotografia como esta. O senhor vê como esta. Em que para sempre me ria. Como vestido de eterna festa. A importância da fotografia para o Gomeiro é aquela tradição que ele tem, tirar o retrato, aquela vontade, aquele gosto, aquele prazer, e vir para os lágrimas do norte, para o Canidé, para qualquer uma festa religiosa, que ele tem um santo que faz aquela promessa, e pagar. Ele tem aquela vontade, aquele gosto, de tirar o retrato. Está bom, está ótimo. A sensação do rumeiro é essa, aquele retrato que ele fez a promessa, para bater um retrato. Aí ele quer deixar na casa dos milagres. Se não tem um fotógrafo para bater, como é que ele vai, se ele não tiver a marca dele, nem que ele tenha a marca dele, para ver para revelar, não dá tempo, ele vai embora. E se não tem um fotógrafo ambulante para entregar em uma hora, ou com meia hora, como é que o rumeiro desse vai pagar a promessa? Atenção, pessoal, é placar que eu vou botar agora. Não segura ninguém. Segura não, para segurar ele não dá certo. O rumeiro que vai tirar o retrato de promessa, ele tira mais sério, entendeu? Para dar certo do que ele pediu, né? Entendeu? Agora o rumeiro que vai tirar, assim, de cavalo, entendeu? Eles tiram muito gosto também, né? Mas tiram rindo, sabe, brincando, né? Eu vou tirar o retrato, aí... Todo ano eu venho e tiro o retrato. Só quando meu pai não se... Não deixa eu ir mais, é que eu deixo de tirar. Mas enquanto ele quiser, eu tô indo. O rumeiro fica alegre quando a gente faz uns trabalhos bons, que ele gosta. A gente ensina onde é que ele bota, às vezes ele quer estar na casa do milagre. Às vezes ele quer um prazo, a gente diz onde é que ele arranja. A minha maior sombra é quando o rumeiro chega, que diz que fez uma promessa, que veio pagar uma promessa do padre Cício, que foi válida. Eu fico todo arrupiado, entendeu? Aí a minha fé aumenta mais ainda. Quando eu tava viajando pro Juazeiro, que eu sempre vou pro Juazeiro, né, pra dar fé, pra trabalhar, eu passava o dia todinho batendo de defunto, que eu ficava a vez até com medo. Porque lá o defunto em Juazeiro é na filha, é um em um. Vem quanto é chegando numa, vem quanto é chegando em Juazeiro, que não. O defunto aqui é mais fraco. Porque lá a cidade é a maior, né, dá muito crime, muita morte, morte mesmo natural e muitos crimes. Lá eu passei um dia todinho batendo só de defunto. Quando eu vim bater a verdade do rumeiro, já foi a noite. Eu passei o dia todinho batendo só de defunto. Mas eles todos os defuntos lá batem o retrato. E os docanes daqui é difícil pra bater o retrato. E lá os querem retrato. O dono do defunto quer esse retrato. Se liga aí? Juazeiro tem um mistério muito grande. E a gente sabe de um bocado, e o outro bocado, só meu pai não sei se é quem sabe, né. É muito importante por isso. O Juazeiro é um segredo. Entendeu? É uma coisa maravilhosa. Tem um fotógrafo aqui de Juazeiro, aqui na cidade do Patriciço. E fotografar o rumeiro. O rumeiro leva pra cidade onde ele mora. Chega lá, vai passando a fotografia pra família, passando pros amigos. Sempre aquelas pessoas que vão lá naquele monóculo, aí sempre quando ele vem aqui em Juazeiro, ele vai procurar o fotógrafo pra tirar o retrato aqui com o Padre Cícero. Bom dia, pessoal. Com licença, vocês estão chegando agora. Interessa fazer uma fotografia com o Padre Cícero? É muito importante essa fotografia. Isso. Após a gente vem chegando agora. É muito importante você fazer uma fotografia dessa com o Padre Cícero, viu? Você tira pegando na mão do Padre Cícero, ele com a mão na sua cabeça. Com 30 minutos eu entrego essa fotografia pra vocês. Me dê uma olhadinha mesmo sem compromisso, caso o senhor interessar. Eu sei, sem compromisso. E o senhor não vai pagar nada, não. Só se o senhor mandar fazer a fotografia, o senhor vai pagar a fotografia. Só se o senhor olhar, não paga nada, viu? Esse monóculo é a tradição daquele Juazeiro, viu? Há mais de 30 anos que a gente fotografa as pessoas com esse monóculo aqui em Juazeiro. O senhor pegando na mão dele, participa com a mão na sua cabeça. Tira o senhor individual, tira com a família. Olha assim pra o sol, fica melhor, viu? Essa foto do monóculo, você olhando pra o sol, ela sempre fica melhor. Você vê melhor na foto. Dá uma olhadinha na fotografia, viu? Não tá linda essa foto? Tá. Tá? Quer fazer uma fotografia dessa com o padre Cícero? Ele com a mão na sua cabeça, a senhora pegando na mão dele. Eu sei, mas eu não tenho dinheiro pra pagar. Mas a gente faz essa fotografia pra senhora. O importante é a senhora levar a sua lembrança daqui de Juazeiro. Gostou da fotografia? Tá boa. Tá boa? É. Então a gente vai fazer uma foto dessa, viu? Pra senhora, viu? A senhora levar a sua lembrança daqui de Juazeiro. A gente oferece a fotografia de monóculo pra eles, então eles aceitam tirar a fotografia, porque é rápido pra revelar. Enquanto ele visita o museu do padre Cícero, aqui, 30 minutos a gente já tá entregando essa fotografia. Então eles acham muito importante o monóculo, porque eles nunca esquecem esse tipo de fotografia. Maria, agora eu vou fazer a sua foto, meu padre Cícero, com a mão na sua cabeça, entendeu? Quando eu vejo o Romero recebendo a foto do monóculo, ele fica emocionado. Até eu, fica emocionado também. E às vezes ele chora. E às vezes até eu dá vontade de chorar com eles também. Meu padre Cícero, pra mim, é a melhor pessoa do mundo. Primeiro lugar, Jesus. Segundo, meu pai, minha mãe, minha família e meu padrinho Cícero. Porque sem ele aqui, não tinha como eu conseguir o meio de vida pra sobreviver, né? Aqui dentro de Juazeiro. Porque eu trabalho aqui nos pés dele. Então pra mim, ele é tudo. É meu padrinho e tô com o Romero. Essa é a minha marca. Antigamente, se batia retrato de todo jeito, de todo modo. A pessoa batia retrato de rumeiro, de defunto, de anjo, de procissão, de casamento, de aniversário, de batizado, primeira comunhão. A gente batia retrato de tudo isso, não sabe? Os rumeiros que vinham pra aqui, ninguém trazia máquina pra bater retrato. A gente é quem bateu em retrato. Hoje em dia, os rumeiros, quando vêm pro Juazeiro, já traz... Cada um traz sua máquina pra bater. Melhor do que a máquina que a gente tem, não sabe? Tem rumeiro que não traz nem máquina mais. Ela tá trazendo... é filmadora pra filmar o Juazeiro. Nossa máquina não pega filme de maneira nenhuma. É feita as fotos no papel, não sabe? Você faz a negativa e da negativa você revela pra fazer o positivo. Com o mesmo papel. Que tem muita gente que pergunta pra mim se essa máquina que eu trago, que eu tenho, se ainda funciona. Eu digo que funciona. E se não funcionar, eu boto pra funcionar. Porque eu sei fazer a máquina enquanto vai consertar. Eu só não sei fazer a lente, o resto eu faço tudo. Quando a pessoa vai bater um retrato lambi-lambi, bota aquele pano por detrás, pra que a pessoa se apresente pela frente daquele pano, bem organizada, bem firme. Sem ter munganga nenhuma por detrás. Atenção. Agora você olha diretamente pra máquina, olha fitamente pra máquina. Não mexe com os olhos. Atenção. 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 A fotografia quase não tem truque. É você focalizar. Se você focalizar direito, se você tiver um golpe de vista positivo, positivo que eu digo é você focalizar a pessoa. Você ver os olhos da pessoa. Não tem truque nenhum. O golpe de vista é você ter uma vista assim limpa, que você possa olhar e possa focalizar. Você possa, com a distância de 10 metros, você veja as pestanas da pessoa dentro da objetiva. Você tá vendo as minhas pestanas dentro da sua máquina aí? Assim, batendo. Tá vendo? Depois o golpe de vista é esse aí. Aqui dentro da oficina a gente recebe todo tipo de fotografia que você possa imaginar. Às vezes fotografia e às vezes o que restou dela. São fotografias que vêm desde recorte de jornal, de filhos que foram assassinados ou que foram desaparecidos. Originais 3x4, corruídos pelo tempo, com 50 anos, com 60, 70 anos. Às vezes com documentos da pessoa. Carteira que foram plastificada e os retratos se danificaram. Todo tipo de original que você possa imaginar vem pra cá. E o retrato pintado é aquilo que você quer ser depois e não aquilo que você é. Você sempre quer se melhorar, você sempre quer ser mais bonito, você sempre quer estar com uma indumentária nova, você sempre quer estar com outro tipo de coisa que não seja aquilo que o espelho lhe mostra. Quando a solicitação vem do cliente, ela vem especificada no envelope. Ela vem com cor dos olhos, azuis ou preto ou castanho, cor dos cabelos, cor da cutis, que ele põe cutis, né? O cor da roupa, observação, cordão e crucifixo. E assim sucessivamente. Você não pode imaginar a minha satisfação quando eu sei que consegui resgatar a história de uma pessoa que já não tinha mais história, que tinha fragmentos dela. Eu consegui fazer com que ele tivesse parte da vida dele resgatada, porque a história nada mais é do que aquilo que ele pode ver transformado em visual, aquilo que ele já não tinha mais possibilidade de ver. Olha, a demanda da fotografia de pessoas falecidas é muito grande. Eu só não consigo entender por que eles fazem esse tipo de fotografia, eu não consigo entender. Mas eles fazem e depois eles mandam fazê-los vivo. Quer dizer, a gente fica com a responsabilidade de ressuscitar aqueles entes queridos, os entes queridos das pessoas. Nós somos apenas interferidores. A gente entra como interferidor. E é um segmento muito grande, é uma fatia muito grande da fotografia. Ela ficou desprezada, olhada até certo tempo, como boneco de barro. Você olha uma escultura de um escutor que esculpia em mármore italiano, e você olha uma pessoa que faz um bonequinho de barro. Mas ele é tão escutor quanto o outro. Nós nos sentimos aqui, dono da fotografia, como qualquer pessoa que bate uma fotografia digital. Só que nós interferimos com a mão, com a sensibilidade, com aquilo que a gente tem no interior da gente. Eu não sei se amanhã o computador vai poder fazer um retrato que ele não tenha informação. E a gente faz. Se eu não tiver informação nenhuma, eu faço um desenho. Basta a pessoa ir me dizendo. Eu não sei se o computador vai poder fazer isso. Se ele um dia vier trabalhar o nosso trabalho, a gente passa para trás do computador e vai fazer. Ele não interfere. Ele, pelo contrário, ele foi aumentar a demanda do nosso trabalho. Porque o computador não faz tudo. Ele faz parte do serviço. Grande maioria dos casos, ele não vai desenhar. O que ele vai é pegar um olho que não é seu e botar no canto do seu. Por isso que eu não tenho um pingo de medo, eu não tenho um pingo de preocupação com a extinção do retrato pintado em si. Eu tenho medo de me acabar e o retrato pintado acabasse junto comigo. Não, parar de fotografar, eu não penso em parar de fotografar. Eu quero é que daqui para frente que apareça mais freguês para me fotografar. É o maior prazer que eu tenho. Só paro de fotografar um dia quando Jesus me levar desse mundo. O pai da fotografia é quase como uma cachaça. Porque é o seguinte, quando você toma um, você não dá vontade de só tomar um. E você continua de bater o retrato? Você é que você tem vontade. Eu, pelo menos, passei dois anos sem bater o retrato. Aí comecei de novo, agora não quero mais nem parar. Vou até o fim da minha vida, enquanto Deus me der minha saúde e minha vida, eu não saio mais do retrato. Eu acho que eu vou parar de fotografar quando Deus quiser, sabe? Porque quando Ele quiser, eu estou batendo o retrato. Sou extremamente feliz, porque Deus me botou num ano. E talvez que se Ele me tirasse hoje, eu ia pedir a Ele de joelho para Ele me botar no retrato pintado novamente. É todo dia uma emoção nova, né? Todo dia uma emoção nova. Cada retrato que a gente faz é de uma pessoa que quer ser feliz, mandando fazer um retrato pintado. É tanto que eles são tidos como guardiões, porque eles guardam uma coisa que é e não é uma fotografia. Para eles, não é. É uma peça de santuário, um retrato pintado. Para o consumidor do retrato pintado. Não é um retrato pintado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto